Ele tá aí dentro, ó. Inimigos na área! Tem um cara de... Ah, suca! Calma. Todo mundo caiu? Não. Marca, marca os cara. O seu aliado entrou no colar e sobreviver vai garantir remobilização. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Não, tinha dois. Eu também tiro nas costas. Avisa, Marcin! Oh, mas aqui embaixo tem... Ah, não. Eu falei, tem um loot de dois aqui, o Max. Ah, não. Tem nego aqui embaixo, ó. Ah, tem mesmo. Cinco metros. Eu matei um. Cada um numa entrada ou não? Bora, cada um numa entrada. Bora, Max. É, eu tô morto, fi. Tô no Gulag. Ah, fui atingido! Boa, time. Dá o Gini, vamos reviver o Max. Mais perto da safe. Consegui? Ah, daqui tá na safe ainda, né? Não sabe. Tem cara aqui, Max. Vaza, vaza, vaza. Vaza. Obrigado. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. O guerreiro vai garantir remobilização. Fala pra mim que você não queria matar os caras, Max. Que bosta, cara. Tinha gente lá. Não, não vi, mano. Apareceu pra mim. Apareceu pra ela tomando tiro, já. Tem. Seus de novecentos, Rodrigo tem. Né cara? Boa. Já pega, a hangover. Calma. Fica tudo fugindo do gás. Nossa, o carrinho vai ficar no gás. Já. Aí, pegou. O carrinho foi no gás? Cadê ele? Nem vai, 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 não é esse o agulho. O dinheiro ali, ó. Não vi o carrinho. O carrinho está com frente. Max. Marcinho, né? Pega o dinheiro do Rodrigo pra comprar eu. Cadê o Rodrigo? Vem, Rodrigo. Dá grana, Rodrigo. Rápido, rápido, rápido. Vou cair na caixa de arma. Beleza. Valeu. Max, tem colete? Colete aqui, ó. Ó, tá tendo tiro pronto, você marcou. Cadê o colete? Cadê o colete? Eu tô com um colete e pouca munição, hein? Eu tenho um vent, quando chegar lá perto eu solto o vent. Zona, zona segura realocada. Bora. Precisamos de recall, manda o voo. Ó, tem carro voo. Deixa o carro vir. Fante entrando na A.O. Fante inimigo assim. Deixa eu soltar ali. Tem cara lá no carrinho. Tem cara lá no carrinho, lá em cima. Matou, então. Vamos no carrinho, tem dois no carrinho. Tem dois, tem dois. Foca no carrinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá nos quatro. Dentro da casa. Aqui, ó. Boa, time. Grana, compra colete pra nós aí, ó. Eu compro o vent, rápido. Comprar colete e um vent. Soltei a grana aí, ó. Compre, compre. Dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Dá o dinheiro, galera. Dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Rápido, 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 rápido. Não joga muito perto das armas, não. Senão o carro vai pegando arma errada. Pegaram o meu colete, pô. Rápido. Bora, 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 bora. Devolve o colete aí, meu Ica. Cara, você joga muito perto das armas, galera. Tem que jogar um pouquinho mais longe. Tá de boa, tá de boa. Ó, acho que aqui em cima o nosso tá muito exposto, hein. Ó um cara lá embaixo, ó. Nem atira, nem atira. Ó, pega o colete aqui, então, Vitão. Manda, Marcinho. Boa. Tinha que não era pra atirar. Ó o cara ali, ó. A gente vê a cara em cima do prédio, ele tá fudido. Resta um 10, mantenha a pressão. Galera, vamos pra parte do prédio. Dez pessoas, hein. Aqui, ó. Tem máscara aqui, ó. Não, vou pegar ela. Tem colete, ó. Sim, colete. Torra, Rodrigo. Tá chegando. Vamos. Solta. Solta. Excelente. Solta, solta, solta. Solta. O cara entrou no prédio, hein. É, nós contamos três, hein. Solta o Vant, pô. Estão atirando em mim. Cadê o Vant? Três contra três. Tem maluco nessa casinha, hein. Armando explosivos. Mais um. Aê, porra. Caralho, hein. Matei o último, mano. Matei o último na coronhada. Que partidaça, mano. Ganha. Eu vou gravar. Que massa. Eu vou gravar pra vocês verem o que tem. Vitor matou oito, eu matei zero. Matei nove. Vitor matou nove. Eu matei quatro. Matei ninguém, velho. Matei quatro. É.